E aí, galera! O vídeo de hoje está para quê? Responder todas as perguntas. Todas, não! Vou tentar responder o máximo possível de perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. Se você ainda não me acompanha, lá no Instagram, arroba o blog Nós no Chile, que hoje o vídeo é só para responder perguntas. Então, ó, vem comigo! E começando, então, respondendo essa pergunta, por que a gente veio parar aqui no Chile, gente? Em 2014, eu, Flávio, Arthur e Yasmin caímos de paraquedas aqui no Chile. Deixamos uma vida bem estruturada em Belo Horizonte e aqui estamos, nós no Chile. Na verdade, gente, o Flávio veio a trabalho em 2013 e eu vim com os meus dois filhos, Arthur e Yasmin, em 2014. Desde então, a gente mora aqui em Santiago do Chile. Ó, galerinha, eu não recomendo visitar vinícolas de carro. Aqui no Chile, a lei seca é bem rígida, como no Brasil, né? Então, você vai para a vinícola, acaba bebendo mais de uma taça de vinho e depois dirige. Então, é melhor não arriscar. Melhor contratar uma agência, fazer um passeio com segurança, do que passar perrengue. Então, vai por mim, evitem ir de carro para a vinícola, a não ser que tenha um amigo da vez. Um que não vá beber nada, né? Que eu não acho uma boa ideia. A gente veio, vocês estão viajando, é para relaxar, é para curtir, é para tomar vinho. Então, ó, esqueçam. Beber e dirigir realmente não combina. Aqui no Chile, principalmente no inverno, 80% dos turistas são brasileiros. Então, os chilenos já entendem bem, a gente fala o portunhol, eles também falam o portunhol, a coisa acaba funcionando. Você não precisa de saber espanhol para viajar aqui para o Chile. O chileno, sim, é bastante hospitaleiro, principalmente com o turista brasileiro, que eles gostam muito, sempre puxam conversa, falam de jogo, falam de praias brasileiras. Então, assim, não precisa de saber espanhol para viajar para o Chile. Ó, a cotação da moeda nessa época, agora, tá? Eu estou gravando esse vídeo hoje, dia... Que dia que é hoje, Flávio? 30. 30 de novembro. Então, para hoje, a cotação está muito boa. Ontem estava 192, ou seja, com 1 real você compra 192 pesos chilenos. Imaginar, gente, que no inverno, que é uma época que entra muito real aqui no Chile, com 1 real você comprava 156 pesos chilenos. Então, viajar agora para o Chile realmente está valendo a pena, porque a cotação está muito boa. Mas, lembrando para vocês, o Chile está em protesto. Isso também, eu acredito, que tenha sido uma das causas, né, do peso ter sido um pouco desvalorizado. Galera, galera, escuta aqui, esqueçam dieta, gente. Viajar, férias, é passear, é curtir, é provar um monte de coisa diferente. Esqueçam dieta. Dieta vocês fazem quando vocês voltarem para o Brasil. Eu, pelo menos, penso assim. Eu saio para viajar agora mesmo, em dezembro, estou indo para o Brasil. Vocês acham que eu estou com cabeça em dieta? Eu estou é correndo, aproveitando para perder um pezinho, porque lá no Brasil eu quero é, ó, comer. Gente, não me incomoda de jeito nenhum. Eu adoro quando as pessoas vêm falar comigo, vêm agradecer, né, Rose? Obrigada, eu estou aqui no Chile com as suas dicas, estou seguindo todas as suas dicas, está dando super certo. Inclusive, em alta temporada, eu faço encontrinho com os leitores do blog. Então, assim, se você me achou na rua, vem me dar um abraço, que nós vamos tirar uma fotinha e colocar no Instagram. Nem acharam que já virou a minha marca. Gente, no verão aqui, nas lojas, você não encontra roupa de frio. Esses dias eu estive andando nas lojas aí, só tem roupa de calor, só roupa de verão, roupas coloridas. As roupas de inverno só começam a aparecer nas lojas aqui em maio. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal sobre comprar roupas de inverno no Chile. Mas agora, no verão, não tem roupa de inverno aqui. Gente, é claro que eu penso em voltar a morar no Brasil. É o que eu sempre falo, eu moro aqui no Chile, é a minha segunda casa, mas não é a minha casa definitiva. A minha casa definitiva é lá no Brasil. É lá que eu me sinto em casa, é lá que é o meu país, a minha terra. Eu moro aqui, mas a minha ideia é um dia voltar para o Brasil, com certeza. Não nesse momento agora, mesmo com os protestos, mesmo com essa crise que está acontecendo aqui no Chile, a gente não tem intenção de voltar para o Brasil agora. Mas, no futuro, com certeza, essa é a nossa intenção, voltar para o Brasil. Ó, não deixou o seu like ainda? Vou ficar aqui esperando para você deixar o like até eu passar para a próxima pergunta. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho também, para você ficar sabendo de todos os vídeos novos que saíram aqui no canal. Eu tenho dois filhos, o Arthur, que tem 19 anos, está na universidade, cursando engenharia, está no segundo ano de engenharia, e tenho a Yasmin, que está com 15 anos e está fazendo, cursando o ensino médio. A Yasmin, escola privada, o Arthur, universidade privada, os dois a gente paga mensalidade. E, lembrando para vocês que aqui no Chile, as escolas públicas são pagas, não tem ensino superior grátis aqui no Chile. Sim, nós vamos passar a virada do ano aí no Brasil, vamos viajar para o Brasil dia 20, vou para Belo Horizonte, minha cidade linda, querida, do meu coração, que eu amo de paixão. Dia 20 a gente vai para Belo Horizonte e só volta para o Chile em meados de janeiro. Ano passado foi o primeiro ano que a gente passou a virada do ano aqui no Chile, Yasmin ficou no Brasil, mas eu, Flávio e Arthur voltamos, passamos a virada aqui no Chile, mas a gente não gostou muito, não tem muita festa, não tem muita comemoração. E esse ano, Flávio está me lembrando ali, está do outro lado do vídeo me lembrando, que esse ano muitos eventos foram cancelados por causa dos protestos, tá? Estou escrevendo um post, vai sair no blog já já sobre Natal e Ano Novo aqui no Chile, o que tem para fazer. O Jardim Japonês, para quem não sabe, fica dentro do Parque Metropolitano de Santiago e a forma de acesso é pela entrada da Pedro de Valdívia, tá? Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, para você assistir e ver como você consegue chegar até o parque, tá? Entra na entrada do Pedro de Valdívia e caminha uns 15 minutos, a única forma de chegar é ir caminhando. O teleférico não chega lá, caminha uns 15 minutinhos e você chega no parque, que vale muito a pena conhecer. Eu comecei a visitar, eu sempre fui amante de bons vinhos, mas eu comecei a visitar vinícolas aqui no Chile. Se eu falar para vocês que eu não conheço nenhuma vinícola no Brasil, vocês acreditam? Acho que não, né Flávia? A gente não conhece nenhuma vinícola no Brasil, só aqui no Chile. E aqui no Chile, eu já conheço mais de 50 e mais umas 10 ou 15 em Mendonça. Então minha listinha e minha paixão por conhecer vinícolas e por vinho só aumenta. Eu gosto muito de Providência e muito de Las Contes, são dois bairros excelentes para se hospedar aqui em Santiago. Mas ultimamente tem acontecido alguns protestos em Providência, então hoje um bairro muito bom para se hospedar tem sido Las Contes. Providência, perto do metrô Los Leones, também é uma boa opção para se hospedar. Nessas últimas duas semanas não teve protesto nessa região, então está tranquilo para se hospedar em Providência sim. E gente, tem muita coisa, viu? Olha, centro histórico, vinícolas, dá para visitar vinícolas no inverno sem problema nenhum. Museus, os parques de Santiago, as cidades de Valparaíso e Viandelmar, Isla Negra, onde está a casa do poeta Pablo Neruda, no blog tem um roteiro de sete dias completinho de tudo para você fazer aqui em Santiago do Chile e arredores. São mesmo, gente, os chilenos são fechados, são difíceis de fazer amizade, difíceis de se aproximar. Então assim, até hoje a gente tem pouca amizade com chileno porque eles realmente não abrem a casa deles para receber a gente como os brasileiros. Então uma coisa que eu sinto muito falta aqui é do calor humano do brasileiro. Ó gente, até hoje eu não entendi porquê, mas não funciona os cartões internacionais nesses sites de comprar passagens de ônibus aqui dentro do Chile. Então se você já conseguiu comprar uma passagem de ônibus lá do Brasil, aqui dentro do Chile, deixa aqui nos comentários e me explica como que você fez porque muita gente me faz essa pergunta e eu realmente não sei. Porque na hora que vai passar o cartão dá algum erro e não consegue processar a compra. Não sei o porquê. Ó, tem alguns passeios. Na verdade, todos os passeios eu acho que dá para levar criança. Por exemplo, tem vinícolas já que já está fazendo uma degustação e oferece um suco. A constitora já tem essa opção de oferecer suco para criança. A Vera Monte também tem essa opção de dar um lápis para a criança colorir. Então assim, eu acho que a dica é pesquisar o que a vinícola, né, o que o passeio oferece para a criança, para a criança não ficar muito, para não ser um passeio chato para ela, né. Por exemplo, Portilho. Portilho é um passeio complicado porque é muito longe aqui de Santiago, fica muito tempo dentro da van. Então assim, às vezes pode ser um passeio chato para a criança. Mas conversando com a criança, levando alguma coisa para ela distrair, até mesmo dentro do carro, eu acho que funciona super bem. É se informar, se programar e acho que dá tudo certo sim. As agências parceiras do blog estão acostumadas a fazer tour com crianças. Gente, eu acho que esse vídeo já está ficando longo demais. Eu vou fechar por aqui, eu tentei responder o máximo de perguntas possível. Me acompanha lá no Instagram, estou mostrando o dia a dia aqui do Chile, arroba blog nós no Chile, tá. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, deixe o seu like, compartilhe, mande para os seus amigos, ative o sininho, então, ó. E comente, comente, comente se eu respondi a sua pergunta. Sua pergunta foi respondida ou não. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!